Minha esperança Por isso não, não tema nada Os perigos em minha jornada Pois tem um Deus que está comigo Pra me ajudar Vai me ajudar Vai me ajudar Eu tenho um Deus Que vai me ajudar O inimigo quer ver o meu fim Mas cheirana, pois não será assim Porque as misericórdia de Deus Relaxam sobre mim Há momentos nesta vida Que as aflições são fortes demais E parece que não vou suportar Mas quando isso acontece Sinto minhas forças Se acabar, Jesus aparece E me diz Vou te ajudar Vai me ajudar Vai me ajudar Vai me ajudar Vai me ajudar Eu tenho um Deus Que vai me ajudar O inimigo quer ver o meu fim Mas se engana, pois não será assim Porque as misericórdia de Deus Elas estão sobre mim Elas estão sobre mim Jesus está perto de volta Para com Ele me levar Sabendo isto O inimigo quer me atrapalhar Não adianta Ele lutar Pois Jesus está a me ajudar E com Sua ajuda Certamente eu chegarei lá Vai me ajudar Vai me ajudar Eu tenho um Deus Que vai me ajudar O inimigo quer ver o meu fim Mas se engana, pois não será assim Porque as misericórdia de Deus Elas estão sobre mim